Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, agora já voltei das minhas férias, o jogo foi atualizado, os mods já estão todos funcionando, está tudo ok, mas eu coloquei mais um mod, que é o Status Unlimited, que ele permite que a habilidade máxima do duplicante extrapole o valor de 20, que é o máximo, o jogo permite, só vai até 20, então instalando esses Status Unlimited, você pode configurar para que passe desse valor, eu deixo no valor padrão, que é 50, para chegar até 50, então o duplicante pode chegar até 50 de Atlético, 50 de escavação, 50 de operação, eu acho que 20 é muito pouco, só que o que eu fiz? Eu apliquei lá as configurações do mod, e coloquei para que o ganho de habilidade de Atlético seja metade do que é o original, para também não ficar, porque 50 de Atlético é complicado, então eu coloquei para que, e também ele mostra o ganho de habilidade dos duplicantes, enquanto eles vão melhorando a habilidade. Vamos lá, bom, a temperatura está ótima, não tenho o que reclamar da temperatura, só que eu preciso continuar mexendo com isso aqui, eu estou com uma certa reserva de água poluída aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa água aqui, eu vou trazer ela por aqui, e vou jogar ela ali embaixo, poderia ter feito uma, é, não tinha automação na época, agora tem automação, se falar nisso, como é que está as pesquisas? Pesquisa você, 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 pesquisa logo tudo, todas as coisas que faltam, e aí depois é combustão de sólido, combustão de hidrocarboneto, carga sólida, combustão criogênica, carga líquida e carga única, essa é a sequência dos foguetes. Bom, vamos lá, e aqui eu vou colocar uma ponte de líquido. Ok, enquanto eles vão fazendo isso, tem um detalhe, essa fumarola aqui, ela volta em 6 ciclos, e eu falei que eu ia mexer com essa fumarola, né, e eu vou mexer com ela mesmo, só que eu vou mudar um pouco a blueprint que eu tenho já, mudar não, vou mudar um pouco, não, vou mudar completamente. O que eu vou aprontar aqui? Primeira coisa, eu vou isolar, né, então, essa parte de cima aqui eu vou isolar, e aqui em cima eu vou ter um resfriador aquático, na parte superior da turma. Deixa eu ver. Não tenho aço suficiente, mas já já eu vou ter. A ideia é que o resfriador aquático fique aqui. Então aqui eu teria... Pra aplicar a descida da água, né, teria que ser um dos lados aqui, que seria esse aqui, ó. E aqui eu daria o espaço pra descer a água. E ter um bloco aqui. Certo? Esse aqui é o básico pra acumular a água. Ali em cima eu trabalharia com o resfriador aquático, e acima do resfriador aquático a turbina. Infelizmente o jogo carregou a gente pra isso, né, tudo é resolvido com a turbina, não tem o que fazer. E ela ficaria aqui, ou aqui. Eu vou pôr pra esse lado aqui, só porque ali já tem parede. Eu vou pôr pra esse lado aqui. Vou dobrar essa camada aqui. Depois eu faço essa parte. Aqui eu vou ter um... Vaziador de botijão. Vai aqui. Tá confinado, mas ele se vira. Acabando minha água. Tô jogando aquele excedente de água. Aqui embaixo, ó. Eu vou jogar água aqui até ter uns. Até ele parar... Não, aqui ele não vai parar sozinho, porque tem muito, né. É só o vapor que ficou aqui? Não tinha um pouco de gás ácido? Fui deletado, pelo visto. Ó a temperatura, como sobe. Ó. Que dá mil, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Dá doze toneladas de água aqui. Infelizmente eu não tenho isso de água no momento. Mas depois eu posso colocar mais água aqui. Então, aqui por enquanto... Eu vou deixar uns cem quilos de vapor, mais ou menos. Por bloco. Sem, duzentos quilos, sei lá. Alguma coisa assim. Tá na velocidade lenta de propósito. Pra eu começar a utilizar essa turbina aqui. Essas turbinas aqui de novo. Ok, aqui basicamente vai ser isso. Essa turbina aqui em cima é só pra deletar. Não vai conseguir construir esse bloco aqui, né? Mas depois constrói por baixo. Volta aí em 5.8 ciclos. Então, essa escada sai. A saída daqui dessa... Eu tenho que ter um controle de temperatura aqui, né? Assim. Esse cano aqui eu tenho que mudar a posição dele. Pra cá por enquanto. Que aí vai pegar a bomba aqui embaixo, né? Aqui a bomba pode ser de amálgama. Isso aqui sai fora. Tem que ter um controle de canos pra deletar esse cano aqui que tá me atrapalhando. Isso aqui é o que eu tenho de água disponível, tá? Pra fazer meu oxigênio. É o suficiente. Tá esfriando aos poucos. Tá vindo frio de lá pra cá. Deixa eu colocar uns chuveiros, né? Quanto é que tá aqui já? 176. Deixar 200, né? Vou manter esse cano aqui, tá? Esse cano vai ficar aqui. Porque eu pretendo depois... Quanto de água tá descendo aqui? 5 quilos? Ah tá, que é o que ele processa, né? É o que eu tenho de água aqui dentro. 200 quilos. De um lado e 105 do outro. Depois ele vai se acertar. Mas aqui tem 2, 4, 6, 8, 10... Uma tonelada tem daquele lado. E aqui tem 1, 2, 3, 4... 500 quilos desse lado. Que coisa quente aqui, viu? Aqui vai demorar pra... Pra resfriar isso aqui, viu? Tem muita coisa quente aqui. Minério de cobre. Foi uma boa ideia fazer essa saída de líquido de minério de cobre? Acho que não, hein? Eita, mano. Isso aqui derrete a 1.083. Eu não sei se tem alguma coisa que vai... Ó, tem coisa aqui a 1.164, ó. Tem obsidiana aqui muito. Mas eu acho que não vai conseguir derreter, não. Ok, vamos deletar isso aqui. Tá bom já lá embaixo. Prioridade máxima aqui. Eu tô deixando na velocidade lenta pra... Eu consegui... Terminar isso aqui antes de... De voltar à atividade aqui. É proposital. Vou tirar isso aqui daqui, ó. Nossa, tem 4 quilos de oxigênio aqui. Vou colocar alguns blocos de malha aqui, ó. Já que se vier aqui, eles vão estourar os tínconos. Então, aqui eu vou ter que fechar. Essa área aqui vai ser fechada. Não sei se eu vou precisar... Isolar essa parte aqui. Como é que tá meu aço? Produção de aço parada. Porque tá parada. Porque eu não tenho líquido nisso aqui, né. Mas, na verdade, eu tenho, sim. Eu tenho água. Se eu esvaziar a armagenagem... Vai explodir uma bombinha de vapor aqui dentro. Só que também vai soltar aqui, ó. 24 toneladas de água poluída. Vamos esvaziar a armazenagem? Porque o que eu faço? Eu estouro essa água poluída... Aonde? Aqui mesmo? E aí ela vai cair aqui embaixo. Estourou uma bomba de vapor aqui, ó. Lembrando que esse vapor é útil aqui nessa área. Se eu estourar essa garrafa aqui... Secar o chão primeiro. Fechar isso aqui. Certo? Mano, se eu estourar essa garrafa aqui... Não, peraí. Aqui não. Vamos desconstruir aqui embaixo primeiro. É 24 toneladas, mano, de água poluída. Agora sim. Vamos estourar essa garrafa aqui, ó. Só desconstruir os dois blocos ali. E vai ser uma explosão bonita de ver, viu? Essa aqui é a de 6 toneladas, mas tem a de 24. Estourar. Essa é a de 6 toneladas. Essa é a de 24. E aqui a gente mete uma bomba aqui. Eu já tinha uma bomba aqui, né? É que eu deletei ela. Tá esvaziando ela, tá? Tá parada ali porque ele tá esvaziando. Nice. Beleza. Agora eu tenho água pra rodar de novo aqui. Acho que não tinha mais nada de água poluída aqui não, né? Acho que era só aquela garrafa mesmo de 24. Aí, ó. Isso aqui tudo agora volta... Vai virar vapor. E eu posso voltar a fabricar aqui o meu... Eu tenho quanto de ferro? 185 quilos. Tá, eu tenho bastante fóssil. Aqui tá tranquilo. Aqui eles já vão voltar a fabricar o... O aço já. Tá aqui consolidou em 163. Tá vendo? Olha a temperatura do vapor subindo, ó. E agora... Ih, caramba. Não era pra ter quebrado o cano inteiro. Era pra ter botado uma saidinha aqui. Essa saída de líquido aqui, ela vai... Só deletar calor não, né? Vai transformar calor em energia. Aqui não vai passar de 200 graus aqui dentro. E aqui eu tenho que colocar algumas placas de condução térmica. Pra passar essa temperatura. Espalhar essa temperatura. Ok. Quanto que eu vou pingar aqui dentro? Deixa eu ver. Cadê o sensor? Procurar no lugar certo eu acharia, né? Sensor de ar. Que vai fechar essa porta aqui. Liberdade nova. Perdei meu oxigênio aqui. Vamos lá. Parede de fundo. Não precisa. Tirar esse cano aqui agora. Aí, voltou a fabricar. E agora eu posso... Aqui era pra ser um sensor de temperatura, né? E eu coloquei isso aqui. Ah, tá. Eu fechei aqui. Desmonto isso aqui. Aqui é um sensor térmico. Daí, voltou a carregar aqui. Temperatura do vapor aqui embaixo. Espera aí que esse sensor térmico aqui tem que ser prioridade 10. Porque senão é essa temperatura que vai ficar passando sem parar. Pra cá, pra cima. E não é essa a intenção. Eu quero que aumente essa temperatura indiscriminadamente. Aqui, ó. Tá vendo? Tá no vácuo. Então não tem transição de temperatura pro lado de cá. E voltei a fabricar aço, né? Sim, voltei. Já fez 100 quilos, já. Acho que dá pra acelerar, já. Vamos lá. Ok. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Toda vez que a temperatura estiver... Acima de... 210? Aí eu consigo manter esse... Eita, subiu bastante a temperatura aqui. Acima de... 150? Vamos ver se eu consigo... Acima não, abaixo, né? O cabeção. Ah, não. Tá certo, é acima. Tem que ficar aberta pra não conduzir a temperatura. Toda vez que a temperatura for acima de 150, a porta abre e para de conduzir a temperatura pra cima. E aí as placas aqui vão... Tá vendo? Eu tô perdendo temperatura aqui. Eu acho que 150 é um valor que dá pra... Tava certo. O sensor térmico. E aqui vai pingar a água. Se a pressão tiver... Abaixo de... 20 quilos? Pode ser. Se eu for abaixo de 20 quilos, ele deixa pingar a água aqui de novo. E com isso, eu voltei a produzir energia desse lado aqui e ativou de novo a minha turbina de vento. Aí, beleza. Eu só errei uma coisa aqui, né? Eu só errei uma coisinha aqui, né? Esse cano aqui tá... Deixa eu só acertar isso aqui, ó. Que é a passagem da volta aqui, ó. Esse aqui sai. Porque esse cano aqui, ele tem que passar aqui em cima na turbina, ó. Pra resfriar ela. Passar dois de altura? Pode ser. E aí ele desce aqui. Assim. Aí, agora sim. E aqui eu uso cano de chumbo não, porque tem condutividade baixa. O ideal seria alumínio. Mas como eu não tenho, vai de ferro mesmo. Vai de cobre, vai. Tem um pão de cobre. Assim. Aqui vai uma ponte. Certo? E aqui embaixo pode ser de chumbo. Pelo radiador aqui embaixo pode ser de chumbo. Ele vai descer por aqui. Fazer isso aqui. E aqui tem que fechar. Ah não, aqui não passa, né? Aqui não passa. Mas vai encostar na água ali embaixo. Não quero que encoste nessa água aqui, ó. Eu posso mandar a eletricidade dessa turbina Para o grid aqui. Eu posso. Vou colocar aqui um. Vou colocar um adaptador de cabo aqui, ó. Só para não perder a energia. É bom que ficou no grid aqui, né? Quantos gases ficou aqui? Hum, só tem cloro. Vou soltar mais um outro gás aqui, ó. Pode ser qualquer um. O importante é já ter água aqui embaixo. E já ter água aqui, ó. E aí esse gás está preso ali. Tem que ir lá de construir ali. E aí faz aquela parte. Tá, 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 tá. Beleza. Aí, boa. Já tem o ácido de novo. Quase. Quase lá. Aí, agora toda aquela água poluída que estava aqui dentro. As 24 toneladas estão virando vapor também, ó. Aí, ó. Já tem vapor aqui de água poluída. Produção de plástico não para. Estou dando uma focada nessa parte aqui, nesse episódio. Porque eu quero aproveitar essa fumarola ainda. Volto em 3 ciclos. Fazer um bloco aqui. Já colocar um torneirinho aqui para soltar um líquido. Se ficar no vácuo, melhor ainda. Eu ia deixar essa área aqui no vácuo, né. Aqui dentro seria interessante deixar no vácuo. Mas como é cloro que está aqui, não tem muito problema não, viu. Porque o cloro ele é praticamente o isolante, tá. O cloro ele tem condutividade térmica de 0.008. Pronto, o loop aqui é esse. Aí, para eu botar água nisso aqui. Coloco uma ponte aqui, ó. E aí, entra água nesse loop aqui. E faltou o cano aqui. Eu sempre esqueço desse cano, né. Hum... Cometi um erro aqui. Tem que passar pelo sensor aqui. Tem que passar pelo sensor aqui, pô, de temperatura. Tem que passar pelo sensor aqui, pô, de temperatura. E aí, beleza. Tem alguma coisa para jogar nisso aqui? Deixa eu ver. Tarefas. Petróleo? Tenho. Vai dar bom, vai dar bom. O suficiente E pronto Ficou no vácuo Perfeito Desmonto isso aqui Como isso aqui está no vácuo Então não adianta passar por essa altura aqui A água como aqui dentro está no vácuo O ideal era que eu Fizesse isso aqui Já que está no vácuo Tem que passar por aqui E aí tira esses dois panos Se eu estou com cloro aqui De onde vem esse cloro? Aí beleza A ideia é essa Olha o droga Esse cano aqui Faltou um modzinho lá Para desconectar os canos Depois eu vou tentar lembrar De instalar esse mod Sempre esqueço Tesourinha Para cortar essas conexões Grudadas uma na outra Sem precisar desconstruir o cano Ok Essa ponte sai Tem algum problema De ficar assim? Não tem Mas eu Quero evitar Sobrou um pouquinho Da água aqui em cima 30 gramas de água Não tem problema Aqui está tranquilo O que é isso? O que é isso? Eu desconstruí a turbina E o cabo Nossa Eu desconstruí tudo Eu cancelei a construção Não desconstruí Aí beleza Vou mostrar isso aqui Para a gente finalizar Esse episódio E aí no próximo A gente finaliza Esse Que aqui já deu bom Já aqui né Peraí Essa água aqui Não Não Droga Essa água aqui Era para estar Voltando Para cá Para baixo Isso aqui sai Isso aqui sai E aqui é o loop Agora Agora Eu tenho que jogar água Aqui Como eu tenho Bombas aqui Que repõe água O que eu vou fazer? Eu vou dar só um Um gás Aqui para baixo Por que não está descendo? Aí Só para voltar A pingar água Ali embaixo E as bombas aqui Elas repõem Depois dessa água Que eu estou tirando Aí As turbinas Agora conseguem Voltar A pingar Aqui Quanto deu Aqui já 3 Quilos 4 Quilos 5 Quilos Aqui é mais fácil Tirar esse cano Aqui Mais fácil Tirar esse cano Aqui E fazer isso De novo Boa E as bombas Repõem ali A diferença Depois Ótimo Beleza Opa É Esse cano aqui Não existe mais Nem esse aqui Nem isso aqui Nem Isso aqui Estava indo Para a produção De petróleo Vou tirar ele Para ele não ficar Me atrapalhando Depois Até aqui Tá bom Porque aí Não me atrapalha Dentro da base Como é que está A temperatura Nice Amarelinho Já no centro A base Resfriando Aqui está Resfriando também E a gente vai focar Nisso aqui No próximo episódio Beleza Espero que vocês tenham Curtido A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho